Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car Galera, pra quem tá acompanhando, né, pra quem acompanhou a live aí também Viu que nós fizemos de tudo, né, pra passar na inspeção, mas eu não tava conseguindo E agora eu consegui, isso tá gravado no episódio antes desse, tá O que acontece, manos? Eu deixei o carro todo original, mas esqueci de um detalhe minúsculo dentro do motor Esta peça aqui, ó Essa peça aqui, tava trocado, que é o volante do motor Com essa peça trocada, a gente não passa na inspeção Pois é, como o cara detecta isso lá, eu não sei, né, o cara é o mítico do mito Enfim A gente conseguiu, a gente passou na inspeção, né E agora o que a gente precisa fazer É simplesmente começar a reequipar o nosso carro pro rali, né Preparar ele de verdade pro rali Por quê? Porque ele não tá preparado Ele tá totalmente original, não tá nem com a gaiola O Santo Antônio não tá nele, né Então o que eu vou fazer, né Tem que preparar o carro, tá Então, primeira coisa que eu acho que eu vou fazer vai ser juntar todas as peças, né Num lugar só, porque tá tudo espalhado Hum, esse fio tá me incomodando Aí Porque tá tudo espalhado E aí, né, vamos começar a mexer no nosso carro de novo Vou levar um pouco de combustível aqui Sempre é bom levar um combustível Tá trovejando, relampiando E o raio que parta pra caramba Nossa senhora, tá muito preto Vamos pagar o velho aqui, né Nada disso aqui eu preciso, eu tenho tudo Então tá tudo certo Então vamos fazer o seguinte Vamos dar um rolê pra ver onde a gente vai parar Né, pra gente começar a ver o que a gente precisa Eu acho que eu tô meio torto Ah, aqui é o ideal Deixei o carro já esquentando Não esquentou quase em nada Ah, beleza De qualquer jeito é o carro xoxo Né, tá com tudo original O carro não anda nada, 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 nada Esse aqui tá horrível Mas, né, é o que tem por enquanto E se é o que tem por enquanto, vai... Nós temos que nos aguentar Mas em seguida esse carro aqui já vai ficar monstro Porque eu vou botar nitro nele também Ah, e com nitro o bicho vai voar, velho Com nitro ele vai andar muito A gente já tava pegando 200 por hora sem o nitro Agora com nitro Sai de perto que o bichinho vai andar E vai superaquecer também, né Esse detalhe Vai superaquecer monstro E é isso aí, galera Se vocês tão gostando dos vídeos, tão gostando do canal Não se esqueçam, tá Já se inscrevam no canal Preciso muito das inscrições de vocês Desse apoio de vocês Tá, galera Não deixa pra depois Deixa aquele dedãozão no like aí, maroto Que ajuda muito, beleza Na divulgação do vídeo No engajamento E deixa nos comentários aí O que vocês tão achando da série Olha, o volante tá bem sensível E deixa aí no comentário O que vocês tão achando da série, galera Tá O que mais vocês querem que eu traga pra série Outros tipos de mods aqui do My Summer Car Como vocês sabem, eu uso vários mods aqui, né Nada que influencie no jogo em si Né Tipo assim, é Velocidade de 6 marchas Esse eu gosto de usar bastante Trator V8 Eu acho muito bacana Né Mas enfim É Deixa aí nos comentários O que vocês preferem Que eu trago aí de mods também Tá Lembrando, galera Tem outras séries aqui no canal Tá Tô trazendo uma série de mods Do BNG Drive Também muito bacana Caraca, tá quanto isso aqui Tá andando bem, hein Vá É, tá andando bem mesmo Tá bom Pra que tá o motorzinho original, né É isso aí E manos, não esqueçam Acione o sininho de notificações aí Porque sai vídeo novo De segunda A sexta-feira Beleza Vambora lá Galera, cheguei aqui no mecânico Vou recolher algumas peças Que tem aqui Tá Porque Opa Não quero bater não Que o carro tá inteiro Ah, se bem que agora Não preciso mais nem passar na inspeção, né Não faz mais diferença Enfim Vou recolher as peças aqui Vou levar tudo pra minha casa Porque sinceramente Eu não vou usar mais nada aqui Caraca, isso aqui tá cheio de coisa, né Tem coisa aqui dentro, né Tem Meu escapamento esportivo Não posso ficar assim Adoro esse escape aqui Aí Vamos botar o escape na carretinha Que nós vamos levar tudo de carreta Eita Ficou mal colocado Mas tá bom Beleza O que mais? Nossas peças de suspensão Nossa, isso vai ser um saco Na real trocar tudo isso aqui, hein Mas ok Faz parte, né Nossas rodas Caraca, essa carreta vai carregada Dessa vez, hein Eu acho que essa carreta nunca levou tanto peso Porque dessa vez Vai Tem um monte de coisa ali do outro lado Ainda pra pegar Tudo bem que essas pecinhas aqui são pequenas, né Mas deve acrescentar algum peso Nem que seja micro, né Mas acrescenta Sempre, 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 sempre Aí Beleza Que mais? Pera aí Não, tá faltando o jogo de roda aqui, né Aqui só tem Ah Eu acho que Não, mas pera aí Não tá no porta-malas Onde é que tá outra roda? Ah, tá aqui Cara, meus carros tão tudo aqui, velho Depois eu tenho que levar esses carros tudo lá pra casa Nossa, olha a quantidade de coisa que tem aqui E esse E esse nosso personagem aqui Não pode usar os dois braços pra carregar, né Ele tem que usar um braço de cada vez Em vez dele usar os dois juntos, não É um fantasminha que usa um só Tinha que poder dar dois cliques Com o esquerdo e com o direito aqui Pra facilitar a vida Te contar, né É fogo Cara Agora o Satsuma vai Fazer jus ao nome Porque o bichinho vai ficar forte Ou ele vai ficar um Trocinho de ruim Quero nem saber O resto das peças já estão lá em casa Então assim, né É, vai ser de boa Manos Né Lembrando Eu vou começar a fazer live, tá Todas as terças Quintas e quintas E se eu tiver tempo Eu ainda faço no final de semana Tá Lives de mais Summer Car Dando continuidade do nosso ponto Tá As lives vão estar um pouquinho adiantadas Das gravações, né Porque, tipo As gravações saem por datas, né Então tem esse detalhe Mas não dá nada Ah, eu acho que eu vou instalar Que é esse trocinho lá Eu sei que não serve Pra nada Mas se tiver os quatro ali Eu vou instalar É que a gente vai participar do Rally Vão participar do Rally Com as peças Todas do Rally, né Cara, espero que o Satsuma Não dê pau Antes do Rally É Não pode dar pau Antes do Rally, não Vamos botar mais isso aqui Que é o nosso capô Esporte Aí Tá Eu acho que eu peguei tudo Não, falta essas pecinhas aqui Deixa eu ver se tá todas elas aqui Nós temos uma Duas Três Quatro Nós temos as quatro peças Então eu vou levar Vamos levar todas essas peças aqui Porque eu vou colocar no carro também Cara, na real Isso aqui eu já podia até ter colocado, né Deixa eu ver É, sei lá como é que bota isso Vou ter que descobrir Ah, aqui Cara, calota eu dispenso Calota é a única coisa Que eu realmente não quero Porque a calota é É o trocinho muito feio Tá doido Conectado Tá feito Os faróizinhos funcionando Tiozinho Depois eu volto Porque eu vou comprar todas as peças novas de novo Vamos reformar esse motor Deixar ele zeradinho Porque a gente também tem que participar das arrancadas, né As arrancadas são muito divertidas de participar E o nosso carro vai tá monstro Ah, se vai Nosso carro vai ficar monstro pras arrancadas, galera Só que eu digo Até nitrado o bichinho vai tá, hein Eu espero não explodir pistão Como aconteceu da última vez Sendo que da hoje eu nem tava com nitro Estourei os pistões sem usar o nitro Ou não, né Ou Foi o único pistão que me fez desmontar o motor inteiro Nossa, ficou pesado, hein Ficou pesadinho Mas beleza Vamos na boa Porque eu também não quero estragar o carro E galera Nós vamos participar desse rally ainda nesse final de semana Se tudo der certo Que eu acho que vai dar dessa vez, né Porque a gente já passou na inspeção Que era o mais difícil Agora é só remontar o carro com as peças Do rally, né Ah, e mandar botar o Santo Antônio Isso aí eu mando botar na terça-feira já E aí acho que fica pronto na quarta ou na quinta Tá tranquilaço Tá muito de boa Pronto, galera Estamos em casa Né Agora é que as coisas vão começar a ficar um pouco complicadas Ih, tô sem energia em casa Aqui sempre fica aceso E tá apagado Tá bom Agora é que as coisas começam a ficar um pouco complicadas Nossa, não tava nem cinto Mas tá bom Vem na manha, né Não tinha como nada dar errado Por quê? Porque nós vamos instalar tudo isso no carro Né Ainda não fiz a solicitação Das minhas rodas Tem que fazer a solicitação das minhas rodas Vamos botar essa motinha mais pro lado Aqui Beleza Nossa, que estouro Deixa eu ir lá pagar a conta, né Faltou a conta É O pneu ali Os outros pneus tudo bugaram, né Vamos lá pagar a conta E essa música dos infernos começou a encher o saco de novo Pra variar Ai, ai Alguns já me falaram Ah, abaixa o mod pra tirar a mosca pra sempre Pô, mas aí eu vou estar interferindo no negócio do jogo, né Aí não dá Eu prefiro com a mosca Quer dizer, prefiro entre aspas, né Eu não quero interferir no jogo em si Então Deixa aqui a tua mosca aí Não tem nada mais aqui, né Não Tudo pago as contas Volta pra lá que agora já tem energia E galera, é o seguinte Agora nós vamos deixar esse carro No brinco Pelo menos carroceria Porque o motor eu ainda vou desmanchar ele todo É isso aí Eu acho que eu vou trocar até pistão nesse carro Ou não Pois é, agora eu tô na dúvida, galera Se eu troco até os pistão ou não Sinceramente, minha dúvida agora ficou complicada Porque tipo, é um trabalho pra fazer isso Que vocês não tem noção Ou, 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 ou Buguei tudo Que legal, hein Baneiro Bugar tudo mesmo É, boca aberta que eu fui Tá bom Saiu tudo voando mesmo Deixa pra cá já Nossa Olha aqui onde voam os troços Ou isso aqui já tava aqui Agora nem sei Verbalidade Ah, tá bom Vamos deixar aqui Que eu não faço ideia Se tem coisa ou não tem coisa Nossa Olha que bagunça Tá, essas garrafas aqui Vamos botar tudo aqui pro canto Porque eu não quero essas garrafas aqui Me enchendo o saco Eu disse que eu não quero essas garrafas Me enchendo o saco Fica aí Meus fluidos Vou precisar bastante de fluido Porque eu vou trocar o radiador Então o fluido vai baixar Então eu vou precisar dos fluidos Todos eles Olha aqui onde foi parar as garrafas Olha o aerofólio onde foi parar Nossa, o capô parou aqui também Ainda bem que essas garrafas não quebram Não sei Ih Meu filtro de óleo Deixa aí Pega o capô aqui Vamos botar o capô aqui do lado Caraca Tá Minhas rodas Ah, uma já parou ali Uma já ajudou, né Já parou no lugar certo Bom, essas daqui Eu vou deixar as duas amontoadas aqui Isso aqui já dá pra botar no carro Bota aí Bota, tio Mentira que tu não vai encaixar? Opa Dois mil anos depois É sempre ruim de encaixar essas peças assim no carro, né Como é que pode? Tinha que ser mais fácil Ele aparece do nada E some rapidinho Ó De novo Sumiu rápido demais Ai, ai, ai Vamos por aqui Ah, rapaz Isso aqui é barbado Vamos lá Encaixa 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 Só encaixar Rapaz Nossa senhora Ai, que burro Dá zero pra ele Tá bom, desisto Não vou encaixar isso agora não Tá muito complicado pra minha cabeça Ah, deixa eu ver O que mais que voou aqui Bota essas garrafas pra cá Tá Essas aqui também voaram Vamos tirar essas garrafas daqui Nossa, tem mais uma aqui Caraca Tá bom Galera, eu vou organizar isso aqui Pra vocês Vai estar rapidinho Vou usar o time lapse E em seguida Já vamos começar A mexer nesse carro também, né Vamos organizar essas coisas aqui Dot com facilidade Pra vocês E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto